Muito bem, prepare o seu coração de emoção como a gente autoriza o árbitro! Começa a explosão! E vibração no futebol! Rádio e TV Brasiliense! O Sanderson insiste na linha de fundo a Luiz e o Sanderson dá o bote em cima dele e recupera para a equipe do Iporá. Já distribui bem para o Bosco, Bosco pelo seu campo de defesa, transita para a equipe do Iporá, campo defensivo e vem pela espelha do orçal, lança a meta para o João João Colomino à frente do bocão, lá vem o João Colomino à frente, quem não por baixo em cima dele comete falta. No finalzinho do jogo, lá vem ele, a mão para a perna, a canhota tem Renato, Renato na batida! Bolsa pela meiuca, chega ali pela meia, vem para o Bosco novamente, meteu uma rosca na bola do outro lado, tentou a movimentação do outro lado para o Renato, corta o bocão, bocão para a equipe do Brasiliense, deu por o tento, vem pela meia, chega para o Tata, se livrou da marcação, olha o Tata, paga no primeiro, vai para o segundo, perdeu para o Bosco, sobrou com rex na batida! G2, G2 tem a Luísio pela meia, pediu, foi que acionado, vem na contramão a Luísio, faz o domínio, projeta, rola para o dentro da Probertado, embolosambulou a Luísio, liga no fundo, vem a Luísio, descolou o cruzamento, bola no segundo pau, subiu, Ramon meteu a mão na bola, o árbitro disse que bateu no braço, na cabeça e escorreu pelo braço, e aí deu aquele lance para seguir, Ramon vira, pegou na cabeça, no braço, e o árbitro disse que está tudo no mal, mandando seguir o lance por aqui, no estádio Pequeirão! É, ele já deixou de dar aquele toque aqui na frente, né, quando houve aquela primeira falta para o Iporá, e agora também passa batido nesse lance, né, o problema desses lances de bola na mão, é que os critérios têm sido os mais variados, né, você infelizmente não tem uma uniformização de critérios, então cada árbitro interpreta a sua maneira, muitas vezes o árbitro em campo interpreta de uma maneira, jogos que tem VAR, o VAR analisa de outro e vira aquela confusão da nada. Olha o João, entrada grande, olha dentro, não, na partida! Ramon, lançamento para a área, subiu, Keinan! Antes do Renato para fazer o corte, estava ali o Keinan ligado na parada, acendendo o escanteio, é escanteio para o IPEC nesse momento, lá pelo centro da esquerda com o Ramon para fazer a cobrança. Rádio e TV Brasiliense, futebol na maior interatividade! 24 minutos, é para o segundo tempo, 0x0, vem com a mão, cobrança no escanteio, é para o Iporá, no centro da esquerda, autorizado, batiu, suspendeu, meteu, bola para a tenda grande, ela subiu, Jefferson tentou, toca, bola, desviado de cabeça! Renato para o levantamento, vai ser autorizado, cobrança no escanteio, 25 minutos, partiu, Renato, suspendeu, meteu, ela fechada, vem para o segundo palco, passou para o Keinan, o corte vem do bocão, está na área, correge, Zez, levantou, o pé é demais, o árbitro manda seguir! Rádio e TV Brasiliense! A Luísa da cobrança para o Zotti, vem Brasiliense, vem da canhota, coloca pela espínola, deu para o Tata, Tata tem a passagem, preparou para quem, mata de longe, pegou a bola aqui, caminho congestionado, o Brasiliense joga tudo no seu campo de defesa, buscando o contra-copo, embora vai para cima, chega para o Renato, Renato deu para dentro, chega pela meia, tenta a distribuição, encaixamento para o Sanderson, e houve aquela trombada por aqui, do Zotti com o Renato, Zóis vai ser autorizado, Jefferson está na área, o Willian está por ali também, vai chegando toda a comissão de frente da equipe do Iporá, autorizado, o Ramon partiu, bateu a bola fechada, suguri! Isso vai colocar dentro da grande área, autorizado, é perto da direita, lá vem Renato, atenção, preparou o suspendimento, e bota para o segundo, passa no meio, sobrou com o Willian, chapou para o meio, afasta Gustavo! Iporá tenta o giro, recorre um pouco mais para a Serrado, corta a marcação, Gabriel Henrique, ganha para a equipe do Brasiliense, arrabou para o Bertado, Bernardo pelo meio, estendeu para o Marquão, travado pelo Jefferson, Jefferson dá um bote em cima dele, Macão fica no chão, assoliu de bola com o Jefferson, saiu para o Iporá, puxa a gordinha, dá para o Regis, Regis pelo meio, conduz aqui pela meia-direita, está pela espinha do orçal, movimenta na perna canhota, liberou para o João, Jumara hoje, entrada e grandeada, fez a fita ali, ajustou, colocou para o Sanderson, Sanderson na linha e for o cruzamento, para o Mariano! E nessa equipe do Iporá, toca na distribuição para o Jefferson, Jefferson pela direita, detona pela peradinha, chegou para o Sanderson, Sanderson por dentro, encaixe-vindo para o Bosco, Bosco, adiantou com Flávio, Flávio tem Renato, buscam dois, lá vem Renato, devoção para o Flávio, linha de fundo, marcado, perseguido pelo Aluísio, vem Flávio, fez o giro, tenta desvencilhar da marcação, insiste a equipe do Iporá, chegou para o Renato, entra a grandeada, Renato! 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 Iporá pelo seu campo de defesa, sai o resto da habilidade, enviado de bola para o João, João Maraújo turminou pelo setor esquerdo, lá vai João, foi para a segunda marcação, encara ele pelo meio do caminho, marcado pelo Tarta, refugou o peito para o Renato, Renato! Inverteu o Xambon do outro lado, por um apoio do Sanderson, Sanderson pela direita, desceu com Iporá, empurrou para a última linha, tentou com Flávio, Flávio, vamos para a área para o Mariano! Batiu bem para o suspensório, vai colocar dentro do caldeirão, de emoção, preparou, suspendeu, meteu no primeiro pal, a mergulha, mas com o Sucuri! Autorizado lá vem, Renato suspediu, meteu lá no primeiro pal, entra sótimo no desenho de cabeça, fez o afasto, assola, Gabriel pediu pelo meio, vem Gabriel Henrique, tem espaço na construção, avança Gabriel Henrique, inversão para o Maluiz, vai pintar o cruzamento, atenção, Maluiz fez a fita do cruzor, tocou nas pernas na marcação do Sanderson, que sai em cima dele, então recolhe tudo, começa para o Keinan, Keinan fez o giro, marcado pelo Mariano, se atrapalhou, Keinan vai para o piso, o abertura pega a falta, porque o Keinan meteu a mão na bola, tropeçou ali, com as próprias pernas, o Keinan foi para o piso, virou a falta, mas ele meteu a mão na bola, falta, e favorece a equipe do Lobo Guará, já desce para o Renato, Renato inverte tudo, coloca a menor veradinha, chegou lá pelo centro, direito de ataque, tenta jogar na movimentação com Flávio, Flávio Henrique encarou a marcação, Sanderson, Bralinho de fundo, o Benio recebeu, lá vem Sanderson, cruzamento para a área, João perdeu, sobrou com o Renato, para fora, sobrou a direita, ultrapassa a fronteira, Flávio deu por dentro, no bote do Gabriel, Gabriel Henrique ganhou, recobreu com o Brasileiro, se desceu para o centro, na esquerda, Gabriel Henrique dormindo, a Bralinho de fundo, invadiu a grande área, chegou Gabriel, é para o Marcão, para o Marcão, para o Marcão, para fora, ganhou a marcação do Sanderson, recorre um pouco mais, começa para o Aluísio, Aluísio para o Bernardo, Bernardo para o Tarta, bola na fogueira, ganhou o Renato, recobreu, deu para o Flávio, Flávio para o Renato, Renato à direita, desceu para o Lobo, cruzamento, bola para a área, Mariano sobrou com o João, a bola pegou na sua canela, a camisa, está para o eixo, meio da movimentação, coloca para o Tobinha, Tobinha para o Tarta, Tarta para o Bocão, que bolão, que bolão, que bolão, desceu, é com o Bocão, Bocão para o levantamento, meteu para a área, Tobinha passa por ele, aí que o Silêncio, já dozei ele mesmo, fez a cobrança, detonou, colocou para o Balaguno, Alaguno para o Tarta, fez a fita, limpou, clareou, ajeitou o Lave em Tarta, entrada grande, bateu o trabalho, sobrou com o Tobinha, dominou, colocou na frente, saiu o Lennon, defesa pela direita, bem com o Brasileiro, Gustavo Henrique, passe na fogueira para o Tarta, vem do pé de ferro, ganha, o Aikim no Iborá, Renato, entrada grande, arrolou, colocou para o Mariano, pegou mal, um pouco mais à frente, vem para a reposição de Balaguno, se apresenta Cabralzinho, pediu, recebeu, fez o giro, travado pelo Busco, intercepta, coberta e falta o Busco, com a gente, nessa tarde gostosa, de emoção de esporte, com a gente, lá vem ele, Tarta suspendeu, metemola fechada, quem não é, quem não é, quem não é no Travessão, quem não é no Travessão, testou firme no levantamento, do Tarta para ele, subiu no terceiro andar, quem não é no Travessão, do Lennon, o Fim continuou com os olhos, Vindilão, o Brasiliense, Cabralzinho, invenção para o Romarinho, Romarinho, o setor esquerdo, o Fim, toda a área, Romarinho, e... o Brasiliense, o Brasiliense, o Brasiliense, o Brasiliense, o Brasiliense, Brasil é seu. Ohhhh, Ohhhh. Marinho, meu nome, a explosão da Leiboldo. Vintou a marcação do Sanderson, chamou pra dança, da bochecha da renda cruzada no meu problema, da novidade do Leiboldo. Brasil é seu. Brasil é seu, e por a zero, ohhhh, ohhh. Marinho, perda a glenda que é boa, Puxa pra dentro, ajeita, tira do baleiro, no tarpante, na rede, na luta, lança, faça a festa na facção Pra você ver se esplendendo você, o Brasil venceu, e por acero, o Marinho é o nome da alegria 30 minutos, cobras, lubocão, pro tarta, tarta, pro tento, vem com o Cabral Cabralzinho, entrada, grande, assombro com o Malaguano No bate, rebate, trava pro baixo, corta, abracação, ramo, assombro com o Malaguano Insistiu, é fuga, tudo ganhou, soltou com o Cabralzinho, inversão e apelou Apelou o Bosco pra cima do Alago, a poucos instantes, vem lá, tarta, cobrança de falta, atenção, bateu direto Lenon, pra prática na defesa, quase o tarta, surpreendeu ele Mas o Bosco, Bosco, pro bico, inverte pro Jefferson, Jefferson na direita, sai pro Lobo Guará Vem pro Ipec, tentou levantamento, estendeu, colocou pro João, João tá na área Olha o João, fez o giro, costurou, ajeitou, rolou pra trás, chegou com o Flávio, meteu pro meio, tentou com o Hatch E o árbitro marca, penalidade máxima ou não? Que que o Apacoli, não dá pra entender, rapaz, marcou pra linha de fundo Abre daquela conversada, daquele migué O jogador ficou no chão e o lance parado aqui, ele vai dar o cartão Vai dar a penalidade e o cartão ali em cima do Alagoano Renato contra o Sucuri, 37 e 37 minutos, é segundo tempo, atenção Partiu o Renato, vem pra batida, no meio do gol Aquele vacilo, a bola de direita, o João ajeitou, colocou pro Regis Bolcão e Alagoano chegaram e cometeram a penalidade e o gol de empate da equipe do Iporá É, às vezes é aquela questão de você pressionar a marcação mais distante da área, né? Você não dá tanta liberdade Vem João de novo, entrada de grande área, desceu pra equipe do Iporá Atenção, o João tentou o balanço, o trapa por baixo, corta a marcação do Alagoano A sobra é contata pelo seu campo de defesa Já destruiu pro Alagoano de novo, chega, rasga o Ramon por baixo A sobra com o Renato, vem Renato, entrada de grande área Atenção, Renato, Sucuri, espalma Tem o Alagoano pra linha de fundo, quem ele vai arremessar Prepara o boquão, vai pro contato, coloca com o Cabral Fez o giro, dois na marcação em cima dele, insistiu na jogada Ganha o Renato, a sobra com o Daniel Alagoano vem com o Brasileiro, Alagoano feitou, levou o Brasileiro de fundo Descolou, cruzamento, Romarinho, segundo pau Ajeito de cabeça, tentou pro Tobinha, corta Sanderson A sobra com o Flávio Henrique, vem pelo campo de defesa Corta por baixo o Gabriel, ganha pro Brasileiro Cendeu pro Daniel Alagoano, no pé de ferro Chega a busca, a falta do Flávio Em cima do Alagoano, e depois Bater direto, vamos nessa emoção, bateu Tata, atenção, bateu No meio, o Lelo pegou, largou, cartou de novo Gabriel Henrique, mais uma alteração da equipe Do Brasileiro, se nessa reta final E desce do outro lado, Iporá com Sanderson Levou pra ali de fundo, chegou Aluísio, deu bote em cima dele Ganha, recupera com o Brasileiro Sai pelo seu campo de defesa, vem Aluísio, estendeu Colocou pro Tobinha, ganhou da marcação Tobinha, Cabralzinho, pelo meio, atenção É pra dentro, dá pra explosão, rolou, Cabralzinho Dominou, ajeitou pro Alagoano, vem Alagoano Preparou, bateu, desliga em cima Do William Perdeu um tom de contra-copa Equipe do Brasileiro, se vem Tata, puxado pelo Regis Tanta na área, vem pro suspensório Tata, pra colocar dentro da grande Ara, nem você, eu preparo, bateu direto Do Lenon Retona, colocando a Escanteio É Escanteio Brasileiro 45 minutos, eu não vi A placa dos acréscimos aqui Pra você acompanhando com a gente Essa reta final de jogo Onde você aumenta, tá com a Brasileira Escanteio, meteu na área Sumiu o Lenon E a linha de acima da sua direita Busca a condução Recorre um pouco mais 48 minutos, vamos fechando 49, vai terminar o árbitro Da aloada pro quilômetro Vai levantar os braços Vai terminar aqui no Estádio Ferreirão Avança a equipe do Iporá Desce pro Bosco, chega a trava O Alassim pelo meio Cometendo falta Dimastro Guri Lá vem ele Renato Atenção Artigo autorizado Vem pro suspensório Meteu bola pra área Subiu pro desenho Jefferson Linha de fundo É como o árbitro gosta Pra terminar o jogo 49 minutos E 51 Apita o árbitro Termina o jogo do Ferreirão Atenção